Embora há pouco tempo casada, a filha da Xuxa, Sasha já tem que lidar com as expectativas da genitora. Isso porque ela comentou várias vezes publicamente que quer ser avó logo mais. Na internet, a artista disse novamente sobre o tema. Sasha não fala em gravidez. Quem fala sou eu, pois amo criança, relatou a mocinha. Eu iria amar ter os netinhos ou netinhas andando atrás da vovó. Sei que tudo tem seu tempo, mas quero deixar claro que o meu tempo é sempre hoje, disse Xuxa. Sasha Meneghel é esposa de João Figueiredo há nove meses. Eles tiveram a união em junho do ano passado, em festa fechada aos parentes e amigos íntimos, em uma ilha da capital carioca. Sendo assim, a mocinha foi em lua de mel com o homenzarrão, viajando por certos países, como nos Estados Unidos. Todavia, ela teve que dar um desfecho rapidamente. Isso porque na mesma época, o genitor, Luciano Zafir, ficou muito mal com coronavírus. Dessa forma, a jovem teve que retornar ano nosso Brasil. Falando na apresentadora, ela brincou com os boatos de caso gay com Ivete Sangalo certamente. Isso porque no prêmio Multishow, Xuxa recusou um selinho de Ivete Sangalo. Isso reavivou os comentários que as duas têm há tempos de terem um caso. Ivete inclusive já botou na sua própria biografia que isso tudo é balela. E que mesmo que fosse bissexual em suma, não teria nada com a loira pois elas são grandes amigas dessa forma. Obrigado por assistir até aqui, na descrição tem um recadinho para você, um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.